A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não me verei nunca mais E contempo essa imensa saudade Que sinto se esvai Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge-me a inspiração Sinto a alma deserta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas E eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo esta imensa saudade Que sinto se esvai E aí E aí E aí E aí E aí E aí